Uh! Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô feliz! Vai logo! Uh! Meu Jesus Cristo! Atira na CHML Nerd! Por que que você trouxe flã pra igreja? Olha, armadura! Pro funeral, pro funeral! Eu caí! Ah, Lost! Boa Lost, frecão! Não tem nada pra pegar, gente! Por que que vocês tão pegando no chão, mano? Eu tenho uma fechada aqui! Tem sobrecarga! Pega as potes aí! Quem não pegou, pega as potes! É, quem não pegou, pega as potes! Até agora tá padrão, né, Gustavo? É, não, não! Falta cair mais dois! No TAB tem nove! No TAB tem nove! Tem dez, você não sabe contar, moleque! Tá, mas no TAB não tá contado! Ó, não! Lost! 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 Cadê eu Lost? Barra Back! Eu canto em Barra Back! Meu Deus! Cadê que te chamou? Não, sai daqui! Mano, a gente tem peladinha do TAB, mano! A gente tem peladinha do TAB, mano! A gente tem peladinha, só pelo meme, foda-se! Se eu digi logo... Vem P4! Vem P4! Entra na Barra Back! Não vem, não vem! Pega as sete primeiro! Pega as sete primeiro! Não, não! Pega as sete não! Por que não? Não pega! Não pega! Vamos desclassificar nóis! Não pega! Fica peladinha só pra zoar mesmo, véi! Ninguém da Barra Back! Da PKD, ninguém da Barra Back! Ah! O Bão voltou! Fala isso! Fala P4! O Zox tá ali, velho! Fala pra desclassificar a Bão! Fala pra desclassificar a Bão! Fala pra desclassificar a Bão! Kennedy! Quem morrer aqui, cara! Os Mundo foi desligado! Não dá mais pra voltar agora! É, rapaz! Avisa que a Bão voltou! GG! GTA que dá a gente, velho! Tudo na minha textura é rosa! Gruda no SF! Gruda no SF! Gruda, gruda, gruda! Não mata o GTA, mano! Não fica pra fora! Não fica pra fora! Não dá dano! Gruda, gruda, gruda! Não dá dano aí! Tô de cabeça 3 grudando! Dá dano sim! Agora não dá não! É, dá pet! Gera, gera! Para, para! Ex-Singlador! Ex-Singlador morreu! Eu também! Porra aí! Porra aí! Porra aí! Vai! Gruda! Da pet aqui, ó! Matei! 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 Mano, olha essa Bão! Vai ser possível! A IGT! Bão! 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 72 V1 em mim! Olha o Gal, está muito legal! Me veem cá, faamba! Matei! Mata ele! Mata aí! Tô de base! Matou, Alex! Matou, Alex! Meu Deus! Ele está muito ruim, velho! Por que que os caras ruchos assim não sabem como é é, Ka? Mata aí! Mais única Fgame se não cumprir! Quero ter o την Asílana, galera! Colquido, CF e julhe ele! Matar ele! Matou! 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 2 KVSS, 2 KVSS, matei 1, matei 1, beleza Moro, 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 loot, loot, vai, 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 vai Abanta a parada ali, tá? Dá nada, dá nada, a gente tá de pote, fi Potei Vai quebrar o set, vai quebrar o set O cara é loucada, velho 5 gemas na chapa 6, tropei Tropei uma espada no chapa 6 com 5 gemas Olha lá, tem item ali em cima, velho Tem o 5 set no vídeo Tem o 2 lá em cima Isso vai no começo do vídeo, foda-se Quem gravou isso, mano? Eu gravei, eu gravei Eu gravei, eu gravei Eu também Vai, 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 é nossa, é nossa Tá nesse esse, tá nesse esse Alguém debruçou um 3, ela, alguém debruçou um 3, vai, vai, vai Morreu, 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 morreu Cadê o ganho? Tem no meio, tem no meio, tem no meio Eu tirei, eu tirei, tirei, relaxa Colou e bota 7, quase morreu Tô com full ambush 2 e 0 É super pool essa porra aqui? É, mano Vou subir na árvore, tem que ver? Vou subir na árvore, moleque Pera, pera, ó, vai lá na call e fala tipo assim Quando eu já vou pkd, ah, não dá Eu, Clevin, vai jogar ali, pega, 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 pega Saiu, saiu O cyber trevou, o cyber, ah, velho Que merda, cara O maluco tá travando ali, velho Tô ali na top, vou derrubar os caras da BAM Vai lá, vai lá, tô derrubando os caras da árvore Acho que eles só vão ficar alguns Muito item, muito item, ó Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Meu Deus do céu Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara É impressionante Eu tô aqui dentro da minha casa Tem mó tempão que eu não saio de casa Pô, a BAM e a Jard, tá tudo no mesmo bloco lá em cima E o Neist tá comendo o Ennice Não tá não, porque eles tão... Não, eu tinha derrubado o Ennice Matei, 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 matei Ah, lá é Mx, né? Não, é, aqui é Puxaram na top Você viu um cara lá em cima da árvore Talvez não, até que eles aí ficam Matei, matei, matei o Mx, matei o Mx Boa, boa, ajuda o Ennice, ajuda muito, mano Você quer ir lá, mano? Tem nega em cima, né? Me dá duas maçãs divinas Me dá uma poção divina ou uma dracona que eu vou lá Eu tirei os caras ali da p... Ó, ó, State, ó, State, vamo ver Qual que vai vir? Vai, State, ó Eles nem te viram ainda Matei, matei um, matei um Matei, matei um, matei um Matei, matei um, caralho Vai, State, ó, vai, State, ó Não tem como não ver isso, hein? Tô gravando, tô pegando um bocote aí Mx, tem um bocote já Aproveita a pote aqui Matei um, matei um Fiquei, 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 Fiquei Fiquei, 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 Fiquei Falei, os caramossos queriam ficar lá Eles são muito ruins, cara Mata quantas? Sobe lá de novo, sobe lá de novo Tem mais dois lá, barato Sobe lá, sobe lá, no geral Sobe lá Olha a favela da BAM Tem três facas ali dentro Ah, agora eu mostro com isso, mostro com isso Alguém da Zé que ele pegou Minha poção dracônica Mato mais um, eu morri aqui, morri aqui Na onde? Muito item, aqui do lado Do lado, do lado Vem, 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 vem Vou usar uma maçã divina Vou critar o... Vou critar o... Tem set full aqui Muito set full Matei, vamos matar Ganhamos, cara, ganhamos Matei um, matei um, matei uma BAM Matou a BAM, boa Matei um, matei um, matei um, matei um Ganhamos, ganhamos Morri não Nossa, tem lance que é bastante livre, moleque Ô, Gumbi, arruma um, pelo amor de Deus Aí só tô com mais um Mano, volta nesse... Volta no nosso FF, vai morrer com o Coutts Volta pro nosso FF Para de PVP, para de PVP Vou cuidar um, vou cuidar um Vou cuidar um Ajudou, ajudou, ajudou Amor Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Me ajuda Faleceu Mano, o que que foi isso? Evaporou a minha vida Olha só em câmera lenta Até assim eu fiquei surpreso, porque foi muito rápido Até tentei como é que é, porque ainda tinha sete corações Mas ele me deu outro hit Perdi três de vida Me deu mais um hit, perdi mais quatro e morri Mano, dois tapas, sete coração E pior que dá muita raiva, porque eu tava full, full item Tudo no máximo, joguei certinho por duas horas, renovei a armadura matando os caras e tudo Aí vacila por dois segundos e já era, perdi tudo Pior que deu perfeitamente errado Se você reparar, eu tava arrumando o inventário Exatamente quando acabou o tempo da regeneração da Capra Ele começou a me irritar E aí com a espada OP, não teve jeito Fazer o que acontece? É triste, mas é a vida Eu só não tô mais pistola ainda Porque eu acho que essa guerra vai ser refeita, tá? Eu não tô focando muito nela Não vou gastar muito tempo do vídeo com isso Porque provavelmente, não tenho certeza Mas eu acho que eles vão fazer de novo Talvez até voltar os itens Porque tinha gente dando barra back lá dentro da guerra Tipo, a PKT ali, teve vários caras até que caíram Poderiam dar barra back, né? Seria até que correto, digamos assim Mas mesmo assim, o Parker não deixou eles voltar Porque seria abuso de bug Já os inimigos, já os outros caras lá Voltaram em peso com barra back Aí zoou tudo Então eu acho que vai ser refeito, não sei Vamos esperar pra ver Mas enquanto isso, relaxa Porque eu tô aqui com o Elking Ele fez até um altar E vocês não acreditam o que tem dentro desse baú Nada, porque eu já peguei, né? É claro que eu não ia deixar 20 e poucas caixas Da promoção mais épica que tem aqui dentro Mas de qualquer forma, muito obrigado, velho Eu decidi até gravar aqui pra ele participar Porque não é todo dia que isso acontece, não é mesmo? Eu vou começar com a caixinha com garantia de item lendário Tem 4 aqui Que é a melhor caixa que existe Ele deve ter comprado esse packzinho de 25 Aí tem garantia de item Se pá, eu até não consigo o Lançador Supremo Porque essa caixa Se tu conseguir 5 itens lendário Olha só Não, é 6 itens na verdade Eu acabei de ganhar o Machado aqui O primeiro item Agora me falta mais 5 Aí eu ganho isso O Lançador Supremo Acho que ninguém no servidor tem até agora Se eu conseguisse ir a CGG 4 itens lendários é garantido Só que eu não posso ganhar repetido Porque senão não conta pro item Supremo E olha lá Ganhei o segundo Tá aqui Mais um item lendário Falta 4 itens pra recompensa Supremo Uma bota Boa 3 itens pra caixa Supremo A galera tá pirando Nossa, como o Nerdstone tem tanta sorte Mas é que essa caixa tem garantia, tá? Ela só tem sorte Não tem como dar azar basicamente Olha lá Força Bruta que é inquebrável GG, mano 4 itens diferentes E falta 2 Pra recompensa Supremo Só que agora é mais difícil Porque essa caixa aqui Ela tem garantia Então não vai nem servir pra recompensa Supremo Porque é impossível vir item lendário Item épico é bacana Pode vir ali, acho que, maçã dourada Pote Vai ser legal Caso refaça a guerra Olha lá Ganhei lançador E duas potes Mais lançador Legal que tá destacando tudo Mais maçã divina Tá, beleza Já recuperei parte ali da guerra Agora A caixa Item raro Esse aqui só vem armadura Item raro nem adianta ver Só tem armadura Não tem nem que perder tempo Abri toda ela Rapidão E agora pra finalizar A pior caixa Que não tem garantia de nada Mas pelo menos Tem chance de vir lendário nela E eu tenho que ganhar nela Acho que o beacon Falta de item lendário E tem mais alguma coisa Olha lá Ganhei um machado Pera aí Deixa eu conferir Falta o beacon E falta a espada Boladona Eu preciso ganhar Esse lançador supremo Mano Aí eu me aposento Nunca mais vou precisar Comprar lançador Na minha vida Combinei aqui com o Edu Que eu vou dar uns itens Pra ele Eu tinha prometido Que ia dar umas caixinhas Porque ele que me aceitou TPA Pra falar com o Elking Só que eu preciso ganhar A recompensa suprema E eu tô no caminho certo Então eu vou abrir Todas as caixas Mas eu vou te dar uns itens Aqui de recompensa Ó Um machado Uma espada Vamos dar um Um set aqui pra ele 20 lançador E agora Abrindo mais uma A última Tá A recompensa suprema Já era Hoje sem chance Porque falta dois itens Tem uma caixa Mas é isso Fechou aqui Finalizou Mais uma vez Obrigado Ao Elking Que patrocinou O entretenimento Pesado aqui pra gente Muito obrigado Muito obrigado Já em questão Da base A gente tá mudando De novo Já foi removido As bedrock Acho que tava aqui Nesse baú Olha só Tá cheio de bedrock A gente vai mudar A base E continuar formando Em clay Fake Até decidirem O que vai ser feito Se vai voltar Os itens da guerra Não sei Também não sabe Ele não sabe de nada Então o negócio É continuar formando Clean fake Não adianta fazer Uma base definitiva Grandona lá Aí depois Eles falam Ó Aqui tá tua borda Aí eu vou chorar Vai ter que mudar Todas as bedrock Por mais que eu tenha Duas picaretas Quem quebrava Ninguém merece Né Mas é isso aí galera Assim que eu tiver notícias Eu venho aqui contar pra vocês Por enquanto Eu só peço Pra vocês deixarem Aquele likezão Maroto E é isso Muito obrigado Pra você que assistiu O vídeo até o final E valeu Fula Tchau 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 Tchau